Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte né, tô postando aqui um vídeo mais cedo porque foi anunciado hoje né, de manhã cedinho mesmo Já skin do clube do mês de junho tá, olhem só manos, primeiramente eu vou mostrar o trailer para vocês Porque o trailer ficou muito legal, na minha opinião acho que foi o melhor trailer né, de apresentação aí de uma skin do clube Ou até mesmo de uma skin no jogo porque ficou um trailer bem diferenciado, estilo de anime tá ligado Foi feita até em japonês, mas enfim eu vou colocar agora o trailer e depois vocês comentam o que vocês acharam também Enfim, conferem só Como deu pra ver é um trailer de fato né, que lembra bastante anime né, tem toda essa parada japonesa realmente E a galera já tá comentando que agora não resta dúvidas que em algum momento a skin do Naruto vai ser lançada no jogo Enfim né, brincadeiras à parte, eu sinceramente gostei bastante do trailer E tipo assim né, já era quase confirmado né, que a skin do clube do mês de junho ia ser de fato né, versão robótica da Ursinha Rosa Já que ela apareceu nas telas de carregamento né, liberadas nesse mês de maio Então de fato né, agora confirmado pela Epic Games E olhem só essa matéria que eles colocaram no site deles A mecanomestra do abraço será ativada no clube Fortnite de junho Eu não sei se é mecanomestra ou mecanomestra, mas enfim De volta à ilha após viagens interdimensionais A líder da equipe de abraços deixa sua marca como a mecanomestra do abraço A mecanomestra do abraço é feita de aço, mas é muito macia Ela é a estrela do pacote do clube Fortnite de junho desse ano Além do traje ainda também tem a mochila, aí chamada arco piscitrônico A fogareta fofa né, turbinada, que no caso é a picareta E também o envelopamento abraço mecânico Várias versões do traje, do acessório para as costas e da picareta foram reunidas O estilo rosa padrão, o estilo meia noite preto e branco E o estilo royale branco e vermelho como dá pra ver aí nessa imagem de baixo tá E membros ativos do clube Fortnite receberão o pacote do clube de junho No dia 31 de maio desse ano, ou seja, já né, na segunda-feira da semana que vem Por volta das 9 horas da noite Assinantes também receberão as 4 né, recompensas de maio As 4 telas de cargamento, se ainda não possuírem Além disso, no final do mês, os assinantes receberão mais uma música do lobby Então tá aí né, outro bônus, ainda para os assinantes do clube uma música do lobby Eu não sei se vai ser no final desse mês de maio ou no mês de junho Mas acreditam que seja no mês de junho Já que eles estão falando aqui a respeito do pacote de junho né E claro né, que outro bônus aí do clube de junho Vai ser o passe de batalha da temporada 7 Os assinantes do clube Fortnite sempre tem acesso instantâneo Ao passe de batalha da temporada atual Ou seja, assinantes ativos durante o lançamento do capítulo 2 temporada 7 Que já vai ser né, no início aí de junho Recebem automaticamente o passe de batalha da temporada Então se você tiver né, assinando a mensalidade no dia que a temporada for lançada Você vai receber o passe né, instantaneamente na sua conta E só lembrando né, vocês então que até a segunda-feira dia 31 Vocês ainda tem tempo né, de assinar em um clube nesse mês de maio Caso você não assinou, para conseguir na sua conta o pacote exclusivo desse mês Que é a skin do Dames né, enfim, todos esses itens que estou mostrando aí na tela para vocês Então se você curtiu muito né, esse pacote Você pode né, comprar ainda aí a mensalidade né, assinar a mensalidade no caso Até segunda-feira que você consegue todos os itens tá E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar É a respeito do teaser que ontem né, a Epic Games colocou nas redes sociais No caso, essa frase aqui Que ontem né, eu comentei que possivelmente Teria relação né, com uma skin do próximo passe de batalha Ou até mesmo né, skin do clube de junho Só que não é nenhuma dessas duas opções tá Porque tipo assim, logo em seguida a galera descobriu que na verdade essa frase É uma referência ao personagem chamado Kelsir Acho que é assim que se fala Que é da série né, de livro chamada Mistborn E tipo assim mano, a skin né, a galera já tinha desvendado então o que era esse personagem Só que ontem à noite ela foi lançada na loja Ou seja, o teaser anunciado ontem pela Epic Não foi nem da skin do clube e nem de uma skin do próximo passe de batalha Realmente é bem difícil na Epic Games Lançar um teaser de uma skin de loja Mas ontem isso aconteceu tá Então se você curtiu bastante então a skin do Kelsir Ela tá sendo vendida na loja né Com outros itens aí do conjunto Tudo junto tá ligado, no mesmo pacote A skin, a mochila, picareta e tela de carregamento né Tudo isso aí por 1600 e-bucks como dá pra ver na tela E só aproveitando aqui o assunto da loja Eu quero falar sobre a skin da Campeã Essa skin foi lançada recentemente É uma skin comum né, que custa apenas 800 e-bucks Mas pra quem não sabe É uma skin exclusiva como dá pra ver ali Das finais do FNCS dessa temporada 6 do capítulo 2 E pra quem não tá por dentro do FNCS Vai terminar já nesse domingo dia 30 tá Ou seja, possivelmente a skin vai ficar na loja Até o dia 30 de maio E depois nunca mais vai voltar Já que é exclusiva do FNCS dessa temporada Então se você curtiu a skin é bom você comprar né Aí já logo na sua conta Porque pelo jeito ela vai sair da loja super em breve E nunca mais acho que vai voltar na loja do Fortnite Ou seja, com certeza depois de um bom tempo Vai se tornar uma skin muito rara aí dentro do jogo E um assunto importante que eu separei aqui também né Já que eu toquei no assunto do FNCS Modos competitivos É que foi removido de modos competitivos 15 picaretas tá Por conta de bugs Aí que elas estavam né Digamos que mais apelonas Ou por exemplo Algumas delas estavam atingindo né De uma distância maior do que De uma picareta comum né Vou dizer assim Outras estavam causando mais de um dano por vez Ou seja, acertando dois oponentes né A cada golpe tá ligado Então como dá pra ver Todas essas 15 picaretas Foram removidas de partidas competitivas A picareta do Thor né O Mjolnir O Taco Animal do Mutano A Marreta Camarada O Mangual Brilhante das Sete Estrelas Machado Leviatã Tabuleta de Combate Faca de Combate Presas da Fera Machado do Suplício O Taco Fogo Essa picareta já tinha falado né Que tava bugada já fazia um bom tempo E somente agora Ela foi removida aí Das partidas competitivas A Ruína do Devorador Golpeadora Renegada Atacantes Apaixonados Espátula de Batalha E também a picareta em comum Gládio do Potássius Então tá aí manos Todas essas picaretas Foram removidas De partidas competitivas Então se você joga bastante né Modo Arena Campeonato Você não consegue mais utilizar Essas picaretas no momento Aí você me fala Ah então quer dizer Que eu posso pedir reembolso Já que elas foram removidas De partidas competitivas Não tá Porque elas foram removidas Por conta de um bug Ou seja Possivelmente Numa atualização né Muito em breve Eu acho né Que já na próxima atualização Já que se trata de bugs Bem importantes né Afinal não deixa a galera Utilizar certos cosméticos Em partidas competitivas Vão ser solucionadas né E essas picaretas Vão voltar ao normal Você vai poder utilizar de novo Em partidas competitivas Mas no momento né Todas elas Não estão presentes Nos modos competitivos Assim né Que os bugs foram solucionados É claro Eu vou atualizar vocês por aqui Tá Mas então é isso galera Espero que vocês estão gostando Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou né Da skin da mensalidade de junho Se você curtiu o trailer Ou não Eu sinceramente Curti bastante Achei um trailer Bem diferenciado Mesmo assim Quero saber as opiniões De vocês também E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E também né Um amigo seu Que usa bastante Uma das 15 picaretas Que eu acabei de mostrar Pra ele ficar ligado Que no momento né 15 picaretas aí Foram removidas De partidas competitivas Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui